Música A magnífica pró-reitora de graduação do Univem, professora doutora Raquel Fiharoni Sanches, recebeu na última sexta-feira, em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Marília, o título de cidadã marilhense. A propositura foi apresentada pelo vereador Mário Coraine. A doutora Raquel, professora doutora Raquel, é uma educadora que ao longo desses anos, desde 1986, ela está cuidando da parte educacional de ensino superior em Marília. E ela se revelou uma pessoa atuante, tem orientado muitos alunos em grau de pós-graduação, de mestrado, e por isso nós queremos que os jovens, principalmente, tomem, por exemplo, esse estilo de vida dessas pessoas, dessa natureza. A solenidade contou com a presença de autoridades, do reitor do Univem, doutor Luiz Carlos de Macedo Soares, pró-reitores, coordenadores, professores e colaboradores do centro universitário, além de familiares e amigos da homenageada. Parabéns à Câmara Municipal e, em especial, ao professor Coraine, que teve essa brilhante ideia de presentear Marília, dando à professora doutora Raquel este título. Marília hoje está em festa, um dia especial para nossas cidades, por estar reconhecendo toda uma trajetória de dedicação, sobretudo, à educação de excelência, educação, o ensino superior da nossa cidade, que torna Marília uma das principais referências, um dos principais polos de ensino do país. Natural de Fernandópolis, a pró-reitora mudou-se para Marília há 29 anos, formada em pedagogia, Raquel Ferraroni Sanches é mestra e doutora em educação e pós-doutora em democracia e direitos humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Que honra, que responsabilidade, enquanto mulher, representar alguém que possa estar contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Porque eu acho que o título de cidadã marilense não é concedido a qualquer pessoa, é preciso que você tenha contribuído de alguma forma. Então é algo que eu não esperava. A gente, enquanto professor, não tem muita dimensão da contribuição do trabalho. Isso é difícil de dimensionar. Então você não produziu tantas peças, você não produziu tantos carros, tantas roupas, mas você trabalha com pessoas, com gente, com alma, e isso é mais difícil de ser reconhecido. Então quando o professor Mário Coraine propôs a concessão do título, eu fiquei muito surpresa. E agora me sinto com muita responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto